O prefeito Paulo Garcia vai à Câmara Municipal para prestação de contas, mas abandona o local antes do fim da sessão. Isso porque o vereador Clécio Alves, do PMDB, teria ofendido o prefeito no espaço destinado às perguntas. O balanço apresentado pelo prefeito Paulo Garcia mostra que houve uma queda de quase 2,5% nas despesas da prefeitura, mas por outro lado houve uma redução superior a 2,30% na arrecadação. No período do último quadrimestre, a prefeitura de Goiânia comprometeu 44% da receita com pagamento de salários, bem abaixo do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de pouco mais de 51% da arrecadação. O próximo prefeito de Goiânia não vai pegar o caixa da prefeitura com dinheiro sobrando, e ainda vai ter de administrar uma dívida de cerca de 500 milhões de reais. Mas de acordo com o balanço apresentado aqui na Câmara, a situação financeira do município é de estabilidade. Alguns vereadores trocaram farpas com o prefeito Paulo Garcia. Um dos embates foi sobre uma possível negociata pela renovação do contrato de concessão entre a prefeitura e a Saneago. Não tenho preocupação com indelação, não tenho preocupação com irregularidades, não tenho a menor preocupação com nada que está acontecendo de errado nesse país. O prefeito foi questionado também sobre a paralisação das obras do BRT Norte-Sul. Segundo ele, a culpa é do governo federal. Está havendo um contingenciamento global dos repassos do governo federal. Não só o passeio do governo, mas o governo federal, nas mais diversas áreas. Talvez com isso eu respondo duas coisas, pessoalmente. O contingenciamento da saúde, eu acho que todo mundo está vendo, o seu ministério nacional, os recursos não estão sendo repassados como eram, naturalmente, compreendo os problemas diferenciados da União. O clima esquentou quando o vereador Clécio Alves, que já foi líder de Paulo Garcia na Câmara, criticou o prefeito por supostamente ter dito que herdou uma dívida da administração de Iris Rezende. O Iris nunca comprou um prédio fiado na prefeitura enquanto o prefeito de Goiânia é diferente desse prefeito aí. O Iris comprou 55 caminhões para recolher o lixo de Goiânia, comprado diretamente da fábrica, para pagar em 18 parcelas, e foi negociado diretamente com o presidente para poder fazer a licitação. E a empresa vendeu os caminhões, e quando o Iris passou a prefeitura para ele, já estavam todas pagas. O prefeito chegou a ser irônico ao responder às críticas de Clécio Alves. E como médico eu compreendo, senhor. Agora eu quero dizer, senhor, também, que eu jamais, jamais, publicamente, falei do ex-prefeito de Lisboa. Eu respondo à pergunta sobre dados fáticos, reais. O Fernando Clécio, talvez o senhor não saiba o que é a feição. O senhor, eu posso dar alguns exemplos para o senhor. Paulo Garcia acabou abandonando a sessão, alegando que não tinha obrigação de responder a mais perguntas. Na saída, disse que a sessão de prestação de contas foi contaminada pelo clima eleitoral. Eu penso que não chamaria de oportunismo, de arrobo eleitoral. Prefeito, é só desse embate político aqui. Ah, é natural, né? Só quem não respeita a democracia que pode fugir do embate político. Eu nunca deixei de vir a essa casa, e é natural aquelas pessoas que fazem parte da oposição realizarem em alguns momentos até críticas infundadas. Eu estou calejado, estou maduro.